Música Eu não estou pronta para um baile de máscaras. É que o quadro Arte na tela desta semana é especial com um jovem de 24 anos e que tem um talento surpreendente. É o Rafael Silva. Rafael, conta um pouquinho para a gente como surgiu essa paixão pelas máscaras. Olha, a paixão pelas máscaras para mim foi aquela questão de mistério, assim. A questão de máscara, ver aquelas máscaras venezianas, outras máscaras que eu vejo por aí em filme ou outras coisas. Eu falei assim, eu tenho que aprender a fazer isso. Aí está aí. Eu aprendi e virou um hobby para mim. Vamos mostrar um pouquinho desse trabalho então? Vamos. Facinho, vamos lá que eu vou te ensinar. Então, para fazer a máscara, o que eu uso? Eu faço um molde da pessoa para a máscara ficar personalizada para ela. Que no caso, esse aqui é o meu molde, o molde do meu rosto. Eu ingesso a cara da pessoa que quer fazer a máscara, no caso aqui é a minha. Eu uso aquela tatadura engessada, que o médico usa para engessar o braço da pessoa e por aí vai. Então, o que eu faço? A partir do momento que eu já tenho isso aqui, eu vou simplesmente pegar esse plástico, que eu não sei o nome, acho que é papel filme, eu vou enrolar. Eu vou fazer uma proteção, porque a partir dessa proteção eu posso fazer reutilizar o molde. Música